Vai passar essas meninas, vai passar todos os dias que elas não acheteriam mais ninguém. E quando chegar o verão, ela vai chegar a desmandar. Desculpa, não, burra não, porque ela já tem a mamada. E quando chegar o verão, ela vai chegar a desmandar. E quando chegar o verão, ela vai chegar a desmandar. E se eu sei o que, eu sei o que eu não posso dizer. Bom, eu muito agradeço, e até mal me conheço. Mas isto não acho estranho. Mas dá-me ter para pensar. Ora, o melhor para nós conversar, vai ser na praia do banco. Boa ideia. Isso é verdade. Então vai ficar assim. E ora, já o jato do jato vai começar a brincar com o bobre. ou nada tem isto outra vez que o seu loupagueiro e gosto muito desta dicas é só o lúcio que o vejo e fãner caranguejo e conta-se tudo à medida há quem tu estás a gostar de ver e cá estão todos por dentro de uma ardente e nem se queima água e clipe isto deixa muito louco isto fica o puo a digar puro que é puxa-me nela A CIDADE NO BRASIL 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 Até deixam o pai mal, mas lá em Portugal isto vai-se acabar. A Joana vai trabalhar aos dois, e eu vou lá sentar na conta. Ela vai trazer a terra de poder e o trevo de ablon. Qual tomaste a valenta, as pelhas da galinha a praíta e as andas a capanhol. Dimeza. Querido pai, eu estou aqui, e eu agora pedi desisto, e eu pedi de fazer-me resta. Bem secos ao longo dos meses, mas eu precisava de dinheiro, que eu queria ir a uma festa. Esquece a festa. Agora para a semana vamos embora. O que temos muito de fazer? Eu não desvi o caminho, mas o pai veio sozinho, que agora não pode ser. Não, tu vais comigo. Sou eu que estou falando contigo, e daqui não há raio de pé. O pai não tem que ser andado, mas eu tenho a mão namorada, e eu estou à espera de uma festa. Olha que eu não vou nesta graça, eu dou-te cabo desta raça, com o verdadeiro que eu ouvi. Joana, lhe lhe apanho lá, para as vidas com o teu pai, que não quero mais. Não vamos mais não, é mesmo. O que é que tu estás a dizer? Grande de exibir e o gênio. Pois se isto aconteceu, como que o senhor consistiu de casamento. Esta verdade era honesta, mas o Gilfira estava em sério quando se via à minha frente. Ah, isto foi tudo uma brincadeira. Brincadeira tu e mim. Eu sei que vou para a disteira e ficas a pegar a minha rosaquinha. Ah, farinha, vai-te embora e não tenhas muita demora, manda neste diabo a dar. Olha que ele não te consola, ele passa a noite fora e não gosta de trabalhar. Tem que ter sentido que a ti, e não te queres rodear, pois, se ele casar contigo, muita fome vais passar. Música E é o que você quer saber? Eu desguei um espadinho. Não consegui ver nada. Era só um espadinho. E a minha boca estava. Cala a boca, já roca, cara que é mesmo a boca. Vamos a chica diz a gente. Vem com o seu lado de lá. É uma rapariga de serra? É sempre um lado de lá. É uma rapariga de festa. E veste-me de casa. Quando vêm uma festa, mostra-se a gente do ar. É, mas deixe-me pôr os pães na praia. Estão a relaxar. Olha, vamos lá a nossa vinha e deixa-nos lá em paz. E se tu agora queres a gente vinha, vinha-te para baixo. É que a conversa vai parar, para ver se ninguém me chateia. Eu vou mandar vocês tudo de mamar e vim cá com a coxinha para a gente. Eu vou falar com essas duas anas... ... porque ela não quis achacar. Mas aposto que ela se engana, que tem que comigo não querer casar. Rapaz, se você se tais mal, ela não é assim tão bela. Papai, ao meu lado é igual, que eu também não gosto dela. Eu pode serem casado com direito a terceira. Sei que lá posso adijar por uma periga com os meninos... Pois tu achas que isto não é possível. A terceira está ruim. Elas são iguais até aqui. Ó João, vem aqui. Eu sei que tem uma falta. Mas como é que ouves-te caído? Nas mãos daquele canalha. Pai que não fique sangrado. Porque ele põe o meu namorado e eu lhe dei meu coração. Bem sei que queria te ouvir. Mas eu vou repetir. E ao maizinho batidão. Trinta estás perdoada. O pai não é todo mal. Mas aquele canalha precisava. Era uma coisa de pau. Dito-me-te dar o que está a dizer. Ela já é maioridade. Nada podes fazer de mim. Eu sei que tens o coração e braço. Que és um homem sem ti. Mas se tivesse perdido a tua filha em casa nada disse que a pessoa. Tem uma boa taxa. A essa praia é de hoje. Eu nunca mais torno a ver. Mas leve com a população exclui. Nunca mais me vou esquecer. E ainda bem que foi só um... Quase desta praia de nós. Mas vou para a terceira ver se engana algum. Quero acasar com o tíquico quase do passapol. Dove que a escussolada e a areia estava molhada e o mar toca no boca. Estavas cheias de frio. Não sentiste-te, João Filipe, como provaste-te a miocke. Onde desisteu por castigo. Vá, vá-te para a terceira. Leve o Maurívio-me contigo para fazer a diviceira. O que você me importa, o que você me importa, o que você me mostra depois que eu acerro. Só vai de algum lado, papai, eu que estou, só tem o seu lado, só tem o seu lado, só tem o seu lado. Só para você vai, você me deixa o outro, porque eu não tô lá, eu já não gosto. O que você me importa? Lá vai-la para a terceira, deixe-te querer ir embora, e cai-te desta maneira, a copa tenha toda a lua. Lá vai-la para a terceira, deixe-te querer ir embora, e cai-te desta maneira, a copa tenha toda a lua. Lá vai-la para a terceira, deixe-te querer ir embora, e cai-te desta maneira, a copa tenha toda a lua. Lá vai-la para a terceira, deixe-te querer ir embora, e cai-te desta maneira, a copa tenha toda a lua. Lá vai-la para a terceira, deixe-te querer ir embora, e cai-te desta maneira, a copa tenha toda a lua. Lá vai-la para a terceira, deixe-te querer ir embora, e cai-te desta maneira, a copa tenha toda a lua. Lá vai-la para a terceira, deixe-te querer ir embora, e cai-te desta maneira, a copa tenha toda a lua. Lá vai-la para a terceira, deixe-te querer ir embora, e cai-te desta maneira, a copa tenha toda a lua. Lá vai-la para a terceira, deixe-te querer ir embora, e cai-te desta maneira, a copa tenha toda a lua. Lá vai-la para a terceira, deixe-te querer ir embora, e cai-te desta maneira, a copa tenha toda a lua. Lá vai-la para a terceira, deixe-te querer ir embora, e cai-te desta maneira, a copa tenha toda a lua. Lá vai-la para a terceira, deixe-te querer ir embora, e cai-te desta maneira, a copa tenha toda a lua. Lá vai-la para a terceira, deixe-te querer ir embora, e cai-te desta maneira, a copa tenha toda a lua. Lá vai-la para a terceira, deixe-te querer ir embora, e cai-te veut++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Música 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 Boa noite, flores lindas Neste jardim delicado Parecem estrelas bem-vindas Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL